O nosso pior dia pode ser o dia de Deus para a nossa vida. Isso é espetacular. Deus tem suas maneiras enigmáticas de conceder sua provisão a nós. Vocês viram ontem a história do Fernando, que foi abordado pela polícia. Esse carro ia ser parado uma hora. A gente se chateia, mas a culpa não é simplesmente da polícia, dos policiais, não havia nenhuma possibilidade daquele carro rodar pela cidade. Mas olha só, o próprio mal daquele dia é a graça de Deus para que o Distrito Federal se mobilizasse em prol do Fernando. Está com uma hérnia, sangrando, precisa de uma cirurgia, precisa trabalhar. Então o João Paulo mobilizou aquela primeira vaquinha, bateu a meta de 12 mil, entrei em contato com ele para que ele use essa vaquinha para cuidar da saúde do Fernando e cuidar da família do Fernando. Descobri hoje, uma amiga, uma irmã, me ligou do Senado, trabalha na cidade estrutural, que é um contexto carente aqui do Distrito Federal, confirmou que o Fernando é um cara íntegro, cuida da família, é um pai solo, cuida dos filhos sozinho. Isso já cativou ainda mais, nosso coração está ajudando o cara. Nós estamos mobilizando uma segunda vaquinha com a meta de 28 mil, 23 na verdade, porque decidi ofertar ali na vida dele 5 mil reais. E a gente vai comprar um novo carro para ele voltar a trabalhar, conseguir cuidar dos seus filhos, da sua mãe ali. É um cara que no passado, sim, cometeu alguns erros, mas é um novo cara, refeito, regenerado. Foi abordado porque estava trabalhando, não porque estava cometendo um crime. Então a gente não pode estigmatizar o cara pelo erro do passado. Nós, o povo da fé, somos um povo de segundas chances. E a gente está aqui como um agente de Deus, o povo de Deus, a igreja de Jesus. Não apenas eu, mas todos nós estamos mobilizados em ser uma resposta à vida desse cara. Fico muito feliz que junto com meus 5 mil, já passamos de 15 mil reais e vamos nos próximos dias bater a meta desse carro. Vamos juntos e fico comovido de alegria em saber que vocês aceitaram aquilo que eu estou ensinando para vocês. Vem comigo para ser a igreja de segunda-feira, porque o mais fácil da nossa fé, talvez, seja levantar as mãos num domingo. Muito bom. Mas a pergunta-chave é que estilo de vida estamos tendo durante a semana e se isso glorifica a Deus. adorar a Deus e orar a Deus também de olhos abertos para que a gente veja as vítimas da injustiça social e a gente se posicione como resposta de Deus àqueles que sofrem. Obrigado, igreja. Vamos juntos. Vamos para cima. Deus abençoe.